Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cristal Cantadorani, meu nome é Guilherme Santos e hoje nós estamos aqui com mais uma entrevista com o nosso amigo Emerson Oliveira, ele que é autor e criador da página Almas Apologéticas, que também é um canal do livro, que também está no trabalho de dificultamento de obras apologéticas, conteúdo apologético de mais variados tipos e ramos. Então, nós estamos aqui com o objetivo de divulgar, de promover uma entrevista interessante para nós e fazer um bate-papo, conversando com eles sobre como ele se converteu, como começou a conversar na apologética, a ter encontro com a apologética e tudo mais. Então, senhor Emerson, se apresente um pessoal aí e diga aí quem é você, como você trabalha e tudo mais. Beleza, boa tarde pessoal, eu sou o Emerson de Oliveira, do canal Logos Apologética, do sistema Logos Apologética, vocês estão ouvindo bem aí, dê um feedback aí para a gente saber como é que está aí a transmissão. Bom, no caso assim, eu sempre fui cristão, sempre fui batizado na igreja católica, sempre tive uma formação boa, cristã nesse sentido, né, importante. Eu vou tentar ser rápido e sucinto aqui para vocês. Mas, assim, digamos assim, em 99, 1999, eu percebi uma coisa, né, que, assim, os cristãos estavam, assim, se degladiando muito em, sabe, debates, debates, discussões, das mais diversas formas, mais artísticos, né. E aí que eu pensei assim, puxa vida, em vez das pessoas, os cristãos ficarem se degladiando aí, discutindo tal, discutindo tal entre eles em si, entre si, no caso, também, por que não dialogarmos e não debatermos e enfrentarmos mais os nossos inimigos, né, tradicionais, no caso, o Islã, outros sistemas aí perniciosos e inocidos. Então, eu pensei isso aí, foi mais de 99, né, 1999 foi nesse sentido aí que eu pensei sobre isso, né, bem forte. Aí, em 2004, 2004, isso, por aí, eu criei o Logos, né, que, inicialmente, o Logos foi para responder a Testemunha de Jeová, né, no caso, que eu vi os questionamentos que a Testemunha de Jeová fazia ali no caso, né, tá recebendo bem aí, a transição? Tá bem? Beleza. Então, aí, no caso, eu percebi que a questão da Testemunha de Jeová, né, era importante mencionar isso, e foi exatamente para responder isso. Só que o sistema foi ampliando, foi crescendo automaticamente, né, organicamente, né, até o ponto de responder outras coisas. Porque eu tive, assim, um insight nesse sentido, né, falando sobre mim, como eu disse, eu sempre tive uma história cristã, né, uma boa relação tanto com a Igreja Católica, como no meio, digamos assim, protestante, protestante, né, vamos dizer, adventista, mas eu sempre tive esse temperamento moderado, né. Eu percebi que a questão não é entre se ficar, assim, um caso, entre cristãos, no caso, né, de gladiando, ou de batendo entre cristãos, né, mas exatamente criar uma modalidade, uma força-tarefa, uma coesão, uma coesão para trabalharmos juntos, né. Por isso que eu digo, por isso que eu falo, a minha experiência, o que que eu digo? Eu tenho tanto essa experiência, essa vivência, no caso, tanto católica, como no caso, no meio protestante. Eu não quero aqui falar detalhes, porque não é a minha vida em si que importa nesse sentido. Eu quero mais falar do logos, eu quero falar do meu trabalho. Porque experiências pessoais, se eu fosse ateu, se eu fosse outra coisa que eu vertesse o cristianismo, aí seria interessante também. Mas, não, eu falo assim, eu sempre fui católico, fui batizei, foi, no caso, vivência católica muito forte, importante pra mim, né, batizado, fiz a primeira comunhão, crismado, tudo, e só tem elogios, tem que falar isso, isso é importante, que, pra mim, a importância da igreja católica é fundamental, né, como também a vivência do meio protestante. Então, é isso que eu quero dizer, eu percebi o seguinte, eu fiz essa coesão dos dois mundos, do melhor dos dois mundos. É por isso que o logos é diferente, né, o logos é diferente, o logos é o quê? Católico ou é protestante, né? É simples, né, o logos defende apologética clássica. Claro, a gente, é isso que eu sempre digo. Eu falo o seguinte, minha experiência pra você é o seguinte, se você for o católico, seja um católico coerente, se você for um protestante, seja um protestante coerente. A questão aqui minha, porque de grupos católicos protestantes tem um monte, o logos não é isso, né, se alguém perguntar. O que é o logos, né? Logos em grego significa razão, então é para mostrar a defesa racional do cristianismo clássico, né, juntando lógico tudo, porque assim, gente, se nós fôssemos aqui juntar mais um grupo no logos para debater, protestante, católico e protestante, ia dissolver a situação. E não é isso que nós queremos. O mundo não precisa disso. Nós precisamos de coesão, nós precisamos de união nesse momento, né, e forças. E é por isso que o logos é uma grande biblioteca, né, eu costumo dizer que é uma grande universidade, onde nós unimos tanto ali as experiências e vivências católicas, dos católicos, como dos protestantes. É claro que quem quiser discutir essa questão católica e protestante está em aberto, com diálogo e respeito, né. Mas assim, o básico do logos é defender a apologética clássica, né, histórica, ortodoxa e bíblica, né. A gente pode dizer assim. Por quê? As pessoas perguntam, mas aí vem sempre a glória. Mas qual a sua visão sobre a igreja católica? Qual a sua visão sobre o meio protestante? Eu já disse várias vezes. Pra mim, agora eu vou falar pessoalmente. Pra mim, a importância da igreja católica é primordial. No sentido de que assim, a teologia apologética, essa arte de defesa cristã, veio da igreja católica. Nós temos ali os pais da igreja, a patrística, é tudo dali. São Justino Marti, tanto que o logos foi fundado sobre essa inspiração da apologética do Justino Marti. É que ele escreveu o logo. Ele falou muito sobre o logo, Jesus logo, né, João logo, né. Então, é isso que me inspirou a criar o logos, né. Mas o meu diferencial, eu falei assim, caramba, será que eu vou colocar no logos mais debate, católico, protestante? Será que eu vou colocar lá aquele tradicional, lugar comum, né, idolatria, protestante que adora a Bíblia? Falei, não, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Vou fazer diferente. Enquanto nós estamos fazendo isso aí na nossa pracinha ali, os muçulmanos estão crescendo, né. O ateísmo está crescendo, né. O secularismo está crescendo. Então, eu falei, ok, se você quiser ficar discutindo católico protestante, fica aí, tudo bem, não é proibido o grupo. Mas, eu vejo que nossos inimigos são outros, né, no caso aí, não. Eu costumo, assim, me concentrar naquilo que está mais em evidência atualmente, né. A gente vê no caso agora o islã, né, o ateísmo, né, no caso. Eu falei assim, que o maior, lógico, o maior desafio à fé cristã é o ateísmo, não tem o que falar, né. Porque se o teísmo, o antagônico do teísmo é o ateísmo. Lembrando que eu não estou aqui combatendo ateus, eu estou aqui falando de ideias, né. Eu não estou falando de combater ateus, não perseguir ninguém, não. Porque, agora, nós falamos sempre o seguinte, né. Existem ateus e neo-ateus, né. Ateísmo militantes, né. Ateísmo militantes são aqueles que odeiam o cristianismo, fazem uma coisa aí de dissolver, de combater o cristianismo à torto e à direito. O ateísmo sempre tem uma boa relação, né, a gente sempre tem uma boa relação diálogo, debate. É isso que nós estamos falando. Mas nós vemos aí hoje em dia, no caso aí, o islã, né, que é importante. Nós estamos colocando muito material no óculos sobre isso. Porque, o que acontece, pessoal, a boa parte dos cristãos, os cristãos convencionais, não tem uma formação adequada nas suas comunidades, nas suas igrejas, sobre isso, né. Eu sempre insisti aí, né, vocês que me conhecem, vocês que me conhecem, eu sempre insisti para que as igrejas tivessem uma formação boa, no sentido de estar com a visão do outro, o que o outro ensina. E, assim, por que muitas pessoas saem de igreja? Hoje nós estamos até conversando com minha mãe sobre isso, essa praga aí dos desigrejados, no caso, né, desigrejados, sem igreja, né. Isso é um absurdo, gente. Por quê? Por que essa falta de formação intelectual, formação mental, né. Então, quando a pessoa sente lá na sua comunidade um esvaziamento, ele sai, ele vai para o shopping, ele vai para a festinha, ele vai... Porque ele não tem uma resposta mental para ele. O Logos insiste nisso. O Logos exatamente existe para responder a essa busca intelectual também, né. Então, é isso, pessoal. Se a gente fosse resumir aqui o Logos exatamente para isso. Ele une as melhores coisas. Tanto que nós falamos de pensadores católicos, nós falamos de autores católicos, mas também nós falamos de autores protestantes. Como negar a importância do Dr. William L. Craig, né. Ele praticamente inspirou todos nós recentemente. Claro que vem antes dele, tem... eu sempre insisti isso, meu Deus. Tem antes dele, tem... ou... além dele hoje tem muito mais. Então, é tudo importante isso. Por exemplo, eu vejo católicos lá mencionando muito sobre a questão da história o Dr. Thomas Woods. Mas tem muitos outros como ele, né. É que as pessoas normalmente ficam naquilo que está, assim, em evidência, mas tem outros tão bons quanto aquela pessoa. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu vou dar um parênteses agora para me perguntar alguma coisa que eu só estou falando aqui, né. Mas pode falar aí. Agora a palavra, você quer fazer uma pergunta, pode falar. Não, não. Eu também tenho que entrevistar você. Então, você tem que falar. Aqui é... interessante é isso. Nós ouvirmos também, no outro lado. Nós sabemos o que as pessoas estão perguntando. Porque eu acho que é assim, é um questionamento natural. A pessoa quer saber da minha vida, da nossa vida. Quem é o Emerson, né. Eu falei. Eu vivo, eu tenho uma vivência muito grande, né. Da Igreja Católica. Eu tenho uma experiência muito grande. Uma bagagem muito grande da Igreja Católica. Eu tenho que reconhecer isso. Mas eu também reconheço a importância da teologia protestante também. Eu tenho que ser honesto. Eu não posso... Eu falei. Gente, o Logos é diferente de tudo que eu já vi. Eu mesmo ficaria surpreendido. Por quê? Nós não estamos fazendo ecumenismo. Ecumenismo, assim, no sentido de juntar doutrinas e fazer uma salada. Não. É isso não. Não é nada disso. É um diálogo. É um diálogo, né. Então, se eu fosse falar assim, por quê? Porque eu vejo assim, às vezes, existem extremismos dos dois lados, né. Existem, infelizmente, católicos que ordenham protestantes. Assim, no sentido, assim, diatribes, né. Que protestantes também falam em verdade com relação à Igreja Católica. E nós esclarecemos isso. Eu, por exemplo, né. As pessoas... As pessoas... Eu sou até meio diferente, por exemplo, porque eu falo na Inquisição. Por exemplo, que é algo incomum, seja um caso incomum. Uma pessoa, no caso, fica falando assim. Poxa, irmão, você defende a Inquisição? Não, não defende a Inquisição em todo o sentido... Eu esclareço fatos. Que uma característica minha, do meu temperamento, é honestidade intelectual. Então, eu não posso falar assim. Vamos supor, sua pessoa é protestante. Porque tem muitos protestantes. Não é porque você é protestante, você tem que engolir tudo que fala contra a Igreja Católica. E vice-versa, você está entendendo? Não é porque você é católico, você tem que engolir tudo que fala de uma igreja, de uma denominação protestante. E tem que ser honesto, intelectualmente, né. Você pode não concordar, por exemplo, com a questão, por exemplo, da Igreja Católica de imagens. Mas não precisa falar, por exemplo, ah, os católicos adoram, cheiram o gesso. O católico é adorador de gesso. Isso já é um absurdo. Então, é aquilo... Entendeu? Por exemplo, o católico pode falar, pô, protestante fala demais da Bíblia. É um bibliota, eu adoro a Bíblia, não sei o quê. Não, peraí. Entendeu? Há níveis de diálogo. Há níveis de diálogo. Então, acho assim, por exemplo, sobre a Inquisição, por exemplo. Poxa, o Emerson defende a Inquisição. Não defende tudo a Inquisição. Eu esclareço pontos que a gente vê que são claramente distorcidos, né, por pessoas. Não sei o ali afã de falar contra a Igreja Católica. Ah, não gosta da Igreja Católica? Falaram. Então, assim, eu vejo muito disso, né. Mas, assim, uma dica que eu vou dar hoje, acho que para todas as comunidades, no geral, né. Eu vejo assim, tanto assim, no caso, assim, católicos falam de catequese, ou protestante ali tem a sua escola dominical, a sua escola sabatina. Uma coisa que eu sempre insisto, ensinem outras coisas, ensinem o que está acontecendo no mundo. Assim, no sentido de cosmovisão no mundo hoje, para as pessoas. Porque acontece, as pessoas às vezes ensinam, assim, a religião, o religioso. Tá certo que a Igreja não é uma escola, no sentido, mas se você não ensinar o que o outro está pensando, né. Tem um livro muito bom, acho que é do Thomas Sire, acho que, se não me engano, que chama O Universo ao Lado, né. Ele fala da cosmovisão que o outro pensa, sabe. Se você não entender, você ficar só no seu mundinho ali, cara, as pessoas, sabe, não vai dar. Porque o mundo está aberto. Então, se a pessoa ficar só no seu mundo ali, vai ficar complicado. Porque quando vem uma outra cosmovisão, uma outra argumento, uma outra ideologia, ela não vai saber explicar. E aí ela vai achar que o problema está na Bíblia, ela vai achar que o problema está no padre, vai achar que o problema está no pastor. E não é. O problema não está no cristianismo. O cristianismo, ele já está pronto, não é verdade? Ele já está pronto. O cristianismo não precisa melhorar em nada. Quem precisa melhorar são as pessoas, certo? Precisa melhorar são as pessoas. O cristianismo não precisa de você passar um plus nele, uma versão 2.0, uma versão 3.0 do cristianismo. Não existe isso. Jesus bem falou, né. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, né. Sabe, o mundo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Quer dizer, é impressionante como que é imutável isso. Essa característica. Então, o que nós falamos é o seguinte, ensine para as pessoas, as suas comunidades, ensine o que é outro. Tipo assim, ensine o que é o islã, ensine o que é o espiritismo, ensine o que é um budismo. Uma noção básica, tá. O que acontece? Essas pessoas, elas vão sair da igreja, esses jovens vão sair da igreja, e vão para onde? Para a escola, para a universidade, para o shopping, para outras coisas, situações. E eles vão ouvir coisas antagônicas, né. Vão ouvir coisas. É a parábola do semeador, né. Eles vão ouvir coisas antagônicas, mas nesse momento que eles vão ouvir, o que eles vão saber se defender? Tudo hoje tem que ser de argumento, em algum aspecto tem que ser de argumento, né. Nós temos aí excelentes colegas aí, no caso, cristãos, fazendo um bom trabalho, né, de esclarecimento, né. Nós temos as nossas páginas aí, né, maravilhosas, né, o Logos Apologético do Olímpuritano, né. Todos eles fazem um excelente trabalho de esclarecer as pessoas. Porque, obviamente, quem sabe o que está acontecendo, sabe, tá, né, vendo. Nós estamos vivendo uma guerra cultural, né. Não uma guerra de armas, de foice e martelo. Mas nós estamos, sim, de certa forma, vivendo. Mas nós estamos vivendo uma guerra cultural. E nessa guerra cultural, é uma batalha pela mente das pessoas, pelos corações das pessoas. É essa batalha que nós estamos vivendo. Então, nesse ponto, eu me posicionei. Eu sou um soldado. Eu me posicionei. Que nem eu diz Bolsonaro, né. O soldado que vai para a guerra com medo de morrer não é um soldado, é um covarde. Então, a gente tem que se posicionar. Eu sou um cristão? Ok. Seja um cristão coerente, né. Então, nesse modo, nós temos que posicionar. Nós vemos aí... Quando eu via, no caso ali, eu não gostava tanto de falar, nem de política eu gostava de falar, né, por exemplo, assim. Mas a gente sempre se absolve que tinha a direita e a esquerda. E, lógico, a gente pensava que no seguinte era só um aspecto político, né. Direita política, esquerda política, né. Trata de economia como admissão ao país. Mas quando eu fiquei vendo que a esquerda tinha associação com coisas malignas, coisas escusas, eu comecei a perceber que a coisa é outra mais profunda. E é isso aí. A gente vê isso... Então, hoje, a esquerda defendendo tudo que é anticristão, sendo amiguinha do islã, né. Sendo amiguinha de tudo que é corrupto. Eu não estou dizendo que a direita... Se quiser discutir direita e esquerda política, é uma coisa. Eu estou falando aqui no aspecto de que a esquerda realmente defende ideias e pessoas anticristãs, né. E isso aí eu não posso concordar. Isso é inadmissível. Então, assim, se nós formos falar assim, o que eu percebi, né. Quando lá em 2006 o Dawkins escreveu o livro lá, O Deus no Delírio, nós percebemos que uma nova fase aí, né. No caso, estava nascendo. Por causa do 11 de setembro também, né, de 2011. Aquela questão toda lá. Então, esse ódio, essa coisa ferrenha contra a religião, fermentou aí, no caso. Fermentou e foi aí nesse sentido aí. E exatamente nesse meio termo, né, que tudo mais surgiu. Uma coisa que eu deixo bem clara é o seguinte. Uma coisa que a gente pensava, falei. A apologética, ela não surgiu por causa do ateísmo, do neoteísmo, né. A apologética não surgiu por causa disso. Ela já existia. Ela sempre existiu. Só que ela também evoluiu. Ela também evoluiu pra responder esse pessoal. Tá certo? Ela também veio pra dar uma resposta nesse sentido. Pra responder os ateus, no caso, nesse sentido de nível. Porque, assim, a gente foi ver, assim, o ateísmo, o ateus, sempre existiu. A gente vê desde o século XIX. Foi o movimento mais forte, né. No século XX. Com todos esses questionamentos aí, né. Porque, outra coisa, o que a gente percebe? Muitos críticos, eles não usam ideias pra discutir. Eles não criticam ideias. O que eles vão usar? Pessoas. Por exemplo, o caso aí, a gente teve na Igreja Católica, o caso de pedofilia, né. Infelizmente. Com falsos religiosos, pedófilos, né. Quando eu vi isso na capa da revista Veja, foi em 2004, se não me engano, 2005. Eu falei, isso aí é um ataque. Na hora, eu já percebi que é um ataque. Por quê? Porque, evidentemente, o cristianismo não ensina a ser pedófilo. Correto? O cristianismo ensina. Então, não interessa padres pedófilos, pastor pedófilo, pastor ladrão, padre pedófilo. Não interessa. Porque, agora, se o cristianismo ensinasse isso, aí o ateu, o sotinho é como falar. Eu ensino. Então, você não tem como atacar o cristianismo. Não tem. A não ser em bases de ideias. A não ser em bases de ideias. Você falar que é a existência de Deus. Isso é outro tema. É outro assunto, no sentido de debate, de argumento. Mas o cara falar, poxa, eu vou tentar detonar a igreja católica com o padre pedófilo. Eu vou tentar detonar o fulano da igreja lá com o padre pastor pedófilo. Não dá. Por exemplo, eu tenho um grande site, Mormon, por exemplo, que é o Central Mormon, que eu estou migrando para o Walsh. Eu acho fascinante o Mormonismo, o estudo do Mormonismo. Mas, assim, será que eu usaria um exemplo de um Mormon pedófilo para falar contra o Mormonismo? Não. Para que eu vou fazer isso? Na verdade, então, é preciso discernir as coisas. A gente tem que falar aqui, no caso, de ideias, de ensinamentos, de doutrinas e pontos de místia. Se a pessoa quiser, né? Se a pessoa quiser. Mas, de pessoas, não. Eu raramente vou falar de pessoas. Pessoas não interessam, né? Porque a... No caso, a apologética... O que significa a palavra apologética? Apologética significa uma defesa racional de alguma... No caso, do cristianismo, né? Interessante que em inglês, ela tem uma conotação... Apologética em inglês é apologetics. Ela tem uma conotação em inglês de pedir desculpas. É apology. Que é pedir desculpa de alguma coisa. Inclusive, isso que é dose para os apologistas americanos... Americanos, por quê? Porque eles têm que explicar que apologia não significa pedir desculpa para ninguém. Apologética não é você pedir desculpa para o cristianismo. Ah, eu vou me... Vou desculpar pelo cristianismo. Não. Não é isso. Apologética é uma explicação. É uma... É uma... Uma demonstração racional da fé simples. Segundo Pedro, lá... Primeiro Pedro, que é de 3.15, fala isso, né? Estejais preparados a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em vós. Essa palavra, estejais preparados... Dar uma resposta, em grego, é apologia. Daí que vem apologética, né? Que alguns ateístas militantes ali... Por isso que até no meu canal do Ovos eu dou uma moderada, porque é muito ataque desonesto que eles falam. Falar, ah, você... Apologista fica dando desculpa. Não é desculpa. Você fica dando realmente as explicações. Fazendo adendo aí para o pessoal que está acompanhando, né? Eu tive que dar uma parada... Parada no... Pauso... Nos meus vídeos, no caso. Porque eu tenho um só para cuidar do meu site, do canal e tudo mais. Mas eu estou com mais vídeos engatilhados aí. Já vai vir mais um vídeo ótimo aí, né? No caso que eu estou fazendo upload. E etc mais. Porque eu vou realmente continuar, né? O canal é importantíssimo para mim. Mas eu tenho que cuidar do site, cuidar de tudo, é... Uma coisa só. Mas é isso aí, pessoal. Para mim, é isso aí que é. No caso, a apologética é um caso, né? Eu aprendi muito, aprendo muito, contanto com apologistas católicos, com apologistas protestantes. A gente une tudo. Até de outros, né? Depois de novisões e tudo mais. Tudo que for para agregar ao cristianismo me interessa. Tudo que for. Porque eu não gosto de divisões. Eu não gosto de divisões. Entre pessoas eu não gosto. Sabe? Dentro... Até mesmo dentro do casal, dentro da família eu não gosto. Então, quanto mais em pessoas, quanto mais em religiões, quanto mais em pessoas. Então, assim. Eu sempre partiro do seguinte princípio. Diálogo, debate, diálogo. É isso. Porque de ignorância o mundo está cheio. De ignorância, pessoas idiotas, o mundo está cheio. A gente precisa disso. Aqui fizemos uma pergunta. O que eu quero perguntar para você? Como para você falar sobre a nova era e a nova ordem mundial? A nova era e a nova ordem mundial, né? É isso? Uhum. Bom, a nova era foi um movimento, no caso, basicamente surgido no início, no caso, da virada desse milênio, né? No ano 2000. Foi sobre essa questão toda aí, juntando o misticismo, né? Porque as pessoas tradicionais, em caso, pessoas simples comuns, adoram o misticismo, né? Interessante, só um adendo aí, há pesquisas que mostram que até mesmo ateus, boa parte de ateus e pessoas que se dizem céticas, são supersticiosas, né? São milidosos, gostam de superstição ali, que eles têm gato preto, ferradura, etc. Quer dizer, tirando aquele mito que somente pessoas religiosas que são supersticiosas, que não é verdade. Eles têm pessoas ateas e céticas que também são supersticiosas e muito. Então, isso não está ligado, necessariamente, nesse ponto, à religião em si. Mas o que é a nova era em si? Ela vê esse... Tudo foi um plano arquitetado, né? Desde o tempo de algumas décadas aí, no caso, que já foi, nesse sentido, planejando o misticismo, né? Porque o cristianismo, tradicionalmente, ele sempre foi mais no sentido racional, né? O cristianismo... Não estou falando de pessoas, tá? Porque tem pessoas supersticiosas, mas o cristianismo combate a superstição. O cristianismo, ele é antissupercioso. Esse é muito racional, né? Você viu os grandes exemplos na história de cientistas e pensadores, não tinham nada de superstioso, né? Você pode, no caso de ali, sua crença pessoal. Mas o cristianismo, ele não tem nada de misticismo barato, de crenças baratas, não. É racionalidade e realidade, né? Então, essa questão da nova era foi isso. Essa questão toda aí do homem é nada mais do que um misticismo humanista. Por quê? Vê que essa nova era de aquário, nova era do descumprimento, que, na verdade, o homem, eu estou falando aqui o homem no sentido assim, o anti-religioso, o humanista, o humanista secular, sempre teve, no sentido assim, desbancar Deus. A gente vê o caso de Karl Marx, que ele tinha um ódio terrível a Deus. Ele falou assim, quero desbancar aquele que vive no alto. Então, nós vemos que esse misticismo barato sempre teve envolvido ali, no caso, algumas coisas. E a nova era é isso. É nada mais que o portal místico, que algumas coisas não têm sentido. Eu sempre alerto as pessoas. Tomem cuidado com o que brincam. Eu tenho experiência, não de pessoal, que eu nunca fui, não confundo em espiritismo, quem é que quer dizer e tal, mas tem experiência, sim, com coisas sobrenaturais. Mas não brinquem com isso, tá? Essas coisas não são de brincadeira, tá? Eu vi aí notícia novamente sobre aquele brincado, aquela brincadeira de novo do Charlie, Charlie, lá, né? Charlie, de novo, assim. Gente, uma bobagem, gente. Isso aí é um portal. Tudo, Mesovija, adivinha, qualquer coisa desse tipo é um portal. Eles abrem portais sobrenaturais, tá? Você pode, se você é ateu, você pode não aplicar nisso, mas existem. Evidências reais de pessoas, de vivências acontecendo isso, tá? Queira você ou não, você pode não acreditar, mas a sua descrença não vai enular os fatos, né? Enular os fatos, só vai descrever pra você, mas as coisas estão acontecendo, sim. Então, pessoas se envolvendo com o misticismo, estão acontecendo coisas aí, por aí, nesse sentido. E a outra pergunta sobre a nova ordem mundial, no caso, né? Bom, há pessoas que acham que isso é uma teoria de conspiração, coisa e tal. Eu sou assim, meu lembro é o seguinte, a gente sempre tem que ser o quê? Nem cético demais, nem crédulo demais, nem crédulo demais. Você tem que ficar com equilíbrio, né? Eu não dou, evidentemente, ouvidos a tudo que eu escuto e vejo. A gente tem que ser sábio, tem que ser equilibrado. Eu vou falar muito sobre isso, mas... Até sobre iluminati, as pessoas falam sobre iluminati, sobre a nova era e tudo mais. Mas é claro que existe, sim, um grupo, uma mentalidade, né? A organização, que é exatamente anticristã. Que senão a gente não veria essas coisas acontecendo no mundo. O cristianismo sendo combatido, desonestamente. A gente vê ali, tem os globalistas. Isso tudo surgiu mais, no caso, em parte, na Europa, com esses humanistas seculares, esses psicopatas aí, né? Que tem um ódio terrível, tremendo ao cristianismo, que utilizam de todo tipo de sandice para fazer as suas maquiavelices ali, no caso. Onde o Islã é uma arma também. O Islã também... Por que eles patrocinaram a entrada do Islã na Europa? Então, essa questão toda, nova ordem mundial, né? A NOMA, ela tem esse objetivo, né? Tem essas coisas misteriosas. Não vou dizer assim, secreta, porque fazer secreta a gente sabe o que é, né? Então, eu costumo dizer assim, que é importante desmascarar, sim. Porque eu não vou assim, a gente não pode ser ingênuo demais, nem crédulo demais. A gente tem que ter um equilíbrio, tá, pessoal? Eu acho que assim, eu vou pôr muito mais coisas sobre isso, né? Que é importante. Mas, é claro que nós sabemos que sim, existem organizações secretas, existem organizações expulsas, porque o cristianismo é odiado em muitas partes, né? Em partes do mundo. Então, a gente vê por aí, né? A gente vê o satan... A gente vê, né? Aquela coisa... Tem esses idiotas aí, esses pivetes, esses moleques que nem sabem o que é satanismo, se pinta ali, se veste de... 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 Então, seja assim, equilibrado, filtrado, para essas coisas. Mas, existe sim. Existe sim, existe uma nova ordem mundial, de certa forma, existe sim. O nível de organização disso é discutível. Iluminatis, coisa do mais. Existe sim. Certo? É isso aí. Bom, já que você falou que a gente tem que saber detectar quem são os reais inimigos, na verdade, a ver a gente perder tempo brigando o evangélico contra o católico e tal, essas brigas, especialmente, eu concordo com você, que não levam a lugar nenhum. Eu gostaria de saber que você desse, em poucos minutos, porque daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, sobre os... Quem são os verdadeiros inimigos? Quem são... Quem são os verdadeiros inimigos do evangelho? E como a gente combate na questão de argumento? No caso, eu acho que você pode falar, tipo, do ateísmo, do islamismo, e de outras, se você tiver também. Tipo, um ponto de vista que daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, quatro vezes eu vou ter que encerrar, mas, se eu puder falar quem são os verdadeiros inimigos e como a gente combate isso. Com certeza. Porque, assim, o cristão, ele tem que saber o que é um cristão. Tem um livro muito bom do N.T. Wright, eu gosto muito do N.T. Wright, que ele chama Cristianismo, é igual aquele do C.O.S. Lewis, o Cristianismo Puri Simples, ele escreveu um cristianismo prático, eu não lembro, mas é fantástico, é excelente também para ter essa questão da vivência, da noção. O que é ser cristão? Primeiro, você tem que identificar o que é o cristianismo, o que é o cristão. se a pessoa é. Há uma qualidade, há uma qualidade de vida de pessoa. Então, você tem que saber o que é. O que está acontecendo? Tradicionalmente, o brasileiro não é de muita leitura, o brasileiro é de muita formação. Ele vai muito pela sensação, pelas emoções que estão acontecendo. Ah, eu estou tendo essa receptividade, assim e tal. O que aconteceu? Vamos dizer assim, nesse dia, a esquerda e os inimigos do cristianismo foram mais espertos, porque eles se prepararam intelectualmente. Lembram lá no regime militar, no regime militar de 64, enquanto que os militares estavam combatendo fisicamente os esquerdistas, eles estavam lá ensinando em universidade, porque eles sabem que a mente é a tática granchiana, porque hoje, um dos maiores inimigos que nós temos é o granchianismo. O que é o granchianismo? Ele veio daquele filósofo marxista Antônio Gramsci, que ele percebeu que não se detona a sociedade ocidental por meio das armas, por meio de força, o povo não vai aceitar. Então ele vai detonando a pouco a pouco, é um veneno. O maior veneno que hoje você está vendo na sociedade é o granchianismo, porque ele está corroendo a sociedade sem ela perceber. É com essa putaria que você está vendo de gaysismo nas novelas, etc. Putaria. Eu vou resumir a esquerda uma palavra seria putaria. É sim, putaria. Tudo sim. Putaria. Mas existem os inimigos tradicionais, que é o quê? O islã, o ateísmo, que são coisas mais tradicionais. E isso sempre lidou. Agora, lembrando, o nível de desinformação desses patetos aí que odeiam o cristianismo é colossal. Porque você veja bem, eles simplesmente estão cuspindo no prato que comeram, que estão comendo. Por quê? É graças, graças ao cristianismo que nós temos sociedade ocidental. Você pode não gostar, você pode não acreditar, mas exatamente é isso e é o fato. Por exemplo, foi graças a uma batalha na Idade Média, a Batalha de Lepanto, por exemplo, que eles expulsaram o Islã da Europa. Porque se não fosse essa batalha, você e eu, ou todo mundo que está aqui assistindo, seremos islâmicos. Com muita possibilidade. Então, presta atenção nisso. Ok, a pessoa pode criticar, pode discordar do cristianismo e querer falar alguma coisa, mas no nível de debate. Mas não no nível de bacharides e desonestidade, como a Ateia faz, o universo nacionalista, o búlio voador, eu sou ateu Brasil, eu sou ateu nas pirâmicas, a coisa e tal. É um nível de desonestidade muito grande. Eles colocam lá, vou colocar o outro exemplo, eles colocam aquelas imagens lá da Inquisição, cheio de instrumentos de tortura, pessoa em cima da furguilha, não sei o que, e falaram, olha como a igreja, se você é católico, por que você não menciona isso? Eles aproveitam a ignorância, tanto deles, como dos outros, para fazer mentira. Porque, primeiro, esses instrumentos não foram usados pela Inquisição, e sim pelos tribunais seculares, começa por aí. Então, a gente começa a ver desonestidade por aí. Não é argumento que esses críticos usam, eles usam mentiras, eles usam distorções para falar, tá? Eu não estou dizendo que não houve erros, pessoas não erraram no cristianismo, eu não estou falando disso, eu não estou defendendo pessoas, mas você tem que entender o que o cristianismo ensina. Se uma pessoa quiser, se uma pessoa quiser discutir, eu, por exemplo, se eu fosse ateu, quiser discutir o cristianismo, eu vou discutir as ideias do cristianismo. Eu não vou discutir se pessoas na Idade Média fizeram alguma coisa, houve, não vou discutir, porque você tem que entender o que é o ensino, daquilo. Eu, por exemplo, vou discutir o Islã. Vamos colocar outra coisa, vamos discutir o Islã, vamos discutir. Porque é importante que tenha essa formação, boa parte das pessoas do Brasil não sabem nem o que é isso, ok? Mas vamos discutir o que é o Islã. O Islã é uma ideologia totalitária, não é uma religião, necessariamente, é uma ideologia totalitária, de poder. Por quê? Eles não conseguem conviver em paz com ninguém. Onde que eles estão, eles vão tentar, que nem os, como chamam do Guedes, do jornal da Sê-los, aqueles que assimilavam os orcas, esqueci o nome agora, os borques, os borques, eles chegavam no lugar e falavam assim, resistir, já é nudo, não sei o que, eles vêm assimilando a cultura e dominando a cultura e tal. Então é isso. Então para você discutir, você tem que discutir a ideia, a doutrina, porque muitas dessas pessoas não leram suas escrituras, não leiam o que é alguma coisa de ismo, o ensinamento daquilo disso. Por exemplo, eu falo assim, o ateísmo, por exemplo, a pessoa fala, pô, o ateísmo é o antagônico do cristianismo. Sempre existiu, ninguém quer acabar com o direito da pessoa de ser ate, ninguém quer acabar com o direito de ninguém de ser o que for, não é disso. Mas se você, tem gente que adora falar assim, ah, eu sou ateu, eu não tenho crenças, eu não tenho livro, eu não tenho dogmas. Tudo bem, mas a partir do momento que você começa a argumentar, você começa a falar, ah, eu não acredito em Deus por causa disso, ah, eu não aceito o cristianismo, ah, a Bíblia eu não aceito. Peraí, a partir do momento que você começa a usar isso, você já começa a entrar no campo da discussão. Aí já, você já começa também a ser sujeito, entendeu? Porque todo mundo tem uma cosmovisão, todo mundo tem um preconceito, todo mundo tem algum tipo de, entendeu? Não existe ninguém neutro, não existe neutralidade absoluta, isso não existe. Todo mundo tem um ponto de vista, uma cosmovisão, tá entendendo? Então, por exemplo, estou falando aqui sobre o caso do ateísmo, né? Pô, o ateísmo em si, o clássico, é aquele tipo da negação de Deus. Pô, eu, Admin, não aceito que Deus existe, ok. Agora, o que nós vemos, embora parte que a Dolinho Puritano, se você for ver dentro de nós, a Dolinho Puritano, o Logos, ele partiu de um jeito diferente, sério, no sítio de ateísmo, clássico. Mas Dolinho Puritano sempre é mais tirar, sabe, o Neu Mateu, tirar o paté do desenho ateu. Porque o Neu Mateu, ele usa sofismos, ele usa, olha a Mateia, por exemplo, o que eu posso falar daquele lixo, daquele lixo trástico lá, no caso, aquela banalidade. é um nível de loucura absoluta, porque, veja, eu não estou falando de ateus, eu estou falando de ateístas militantes, tá? Então, você vê, o cara lá, por exemplo, tira a salva dos religiosos que fazem batismo, por exemplo. Ah, batismo, tal. Aí eles vão lá e fazem o desbatismo, eles chamam o pessoal na Praça da Sé lá com o secador de cabelo para secando a água do batismo das pessoas. Quer dizer, isso não é uma loucura? Porque é tão grande quanto qualquer psicopata aí, meu PT costal, sei lá o quê. Quer dizer, você vê que é um nível de desnorteado muito grande. Então, gente, é preciso ter equilíbrio, né? E por isso que eu não perco tempo. Eu falo assim, com o ateísmo nós dialogamos, nós debatemos, mas com o neo-ateus nós desmascaramos. É diferente, tá? E outros sistemas aí, né? Mas se eu fosse, assim, no caso, enumerar, isso que eu falei no caso, sempre teve esses inimigos clássicos, né? tal, tudo. Mas principalmente, o que eu acho no caso, hoje, é, assim, das pessoas, é o relativismo. É o relativismo que a pessoa fala assim, né? A minha verdade não é a mesma que a sua. A minha verdade não é a mesma. Você tem uma verdade. Cada um tem uma verdade. Isso é o relativismo. Eu acho que esse é um dos piores também. Por quê? Você tem que ficar pensando que é tudo relativo. Não é. Porque se a pessoa fala, não existe verdade absoluta, então eu pergunto pra ela, mas essa é uma verdade absoluta? Você tá afirmando pra mim? Quer dizer, tem. Eu acabei de complicar lá no Logos, lá na página, como em dois segundos você destruir várias ideias, sofismas, né? Então é isso. A gente tem que entender uma coisa. O que é que o cristianismo ensina? O que é que o cristianismo ensina? E o que pessoas ensinam? Tá? É diferente. Uma pessoa quer atacar o cristianismo, por exemplo, usando os réu pentecostais, não vai dar certo. Porque se eu for falar do Islã, se eu for falar do Islã, eu não vou ficar falando só de terroristas. Eu não vou ficar falando só de sufistas, de... Eu vou falar da doutrina. O que o Maomé, o Muhammad disse, etc. A doutrina. Tem um blog aí que chama assim Por que Deixei o Cristianismo? Do muçulmano lá, aquele homem muçulmano. Ele foi cristão, né? E chama Por que Deixei o Cristianismo? Eu sempre gosto de responder. Eu gosto muito de responder. Porque é um debate. Eu gosto muito disso. Eu gosto de troca de ideias. Eu gosto de tudo num nível bom. E tal. Mas é importante isso. Por quê? Porque as pessoas, quando elas batem uma coisa e não encontram uma resposta, elas ficam na dúvida. Elas falam, pô, vou sair e tal, não sei o quê, né? Então, é importantíssimo dar respostas às pessoas sim. Eu vejo isso na necessidade, porque hoje, assim, a gente vê o seguinte. Como a gente percebe que o cristianismo construiu a civilização ocidental, é muito desonesto você ficar usando de ataques baratos, né? Para tirar as pessoas do cristianismo, né? Para tentar esfriar a fé das pessoas, para você acabar com a fé das pessoas. É isso. Ok? Ok. Mano, eu... não sei, cara, por essa oportunidade de fazer a sua entrevista aí. Entendeu? Muito obrigado. Aprendi muita coisa com você. Eu acompanho o seu canal com... não sei o que é o seu canal. E a página tem quase um ano já. E é muito... aprendi muita coisa com você. E tem para mim uma oportunidade muito legal. Obrigado, obrigado. Entendeu? E aí, vamos juntos aí, cara. Muito obrigado. E se você quiser deixar alguma palavra de agradecimento para o pessoal aí, deixa aí. Beleza. Bom, pessoal, é um prazer aí, né? Receber o convite do amigo aí, né? Nós estamos aí juntos, né? Para sempre comentarmos isso. Estou à disposição do pessoal, né? No caso, agora, quero voltar com vídeos também mais. No caso, eu tive que cuidar sozinho do Logos, né? Meu trabalho é muita coisa. Por isso que eu não... Dei que eu estou realizado no YouTube. Que é importante, que é vital, né? As pessoas gostam muito mais de vídeos. Gostam de vídeos e de artigos em termos. Mas, pessoal, é isso aí. O que eu digo é o seguinte. No caso, sempre a gente está disponibilizando ali também, né? Livros e material, etc. Mas leiam bons livros. Leiam e se informem. Bons livros. Graças a Deus, felizmente, nós temos autores maravilhosos. Nós temos um universo de coisas boas aí, de livros, né? De material excelente para se formar. Eu acho assim, que essas pessoas nas comunidades, nas igrejas, além da sua formação ali, no caso, tem muita gente que estuda lição bíblica, lição dominé, que eu falei, né? Escola dominical. Ponham um espacinho, tentem incluir, no caso, um espacinho de ensinamento do outro. Tipo assim, o que é o espiritismo? O que é maçonaria? Tenta dar uma introduçãozinha para as pessoas. Porque, se elas não verem isso, elas vão entrar, elas vão na escola, elas vão em outros lugares, elas não vão ter respostas. Elas vão ficar na dúvida. Por isso que muitos saem da igreja, esse fenômeno dos desigrejados, dessa praga, né? É exatamente isso. Por quê? Porque as pessoas não tiveram respostas. É um exemplo, tipo lá, na igreja lá, o pastor fala lá, às vezes, por exemplo, sobre a teoria da evolução. O aluno chega lá na escola, o professor fala, ah, perdeu a fé, né? Algumas pessoas vão, vou no ver se... Tem que ter essa introdução nas escolas, nas igrejas. Eu sempre insisti isso. Tem que ter um espaço ali, sabe? As pessoas falam, lição bíblica, a Bíblia é importante, é primordial. Mas também tem que ter um espaço para os jovens, para as pessoas entenderem as ideias do mundo. Saber um pouco o que é o islamismo, o espiritismo, para que quando elas saberem o que é isso, eu sou realmente a favor de educação religiosa nas escolas, de ensino religioso, no sentido assim de que você mostre que a religião é uma socialização, faz parte da sociologia. A religião é importantíssima na humanidade. Nós somos um animal religioso também, social religioso. Então você tem que ensinar para os outros o que é um pouquinho... Não estou falando do Sartu, não, mas... O que é um pouquinho do islam? O que é o islamismo, hein? O que é? O que é a teoria da evolução, hein? O que é... Para que o cara quando chegue lá num ateu, lá no outro, num esquerdista, ele não fique dançando a baiana. Não pode ser assim. Você tem que ter uma formação de meia hora ali na igreja de alguma coisa. Eu sempre fui a favor disso, tá? Além das publicações religiosas, do ensino bíblico ali, tudo bem, ok. Mas também dê uma noção para a pessoa do que está acontecendo no mundo. Tá ok? É isso aí que eu penso. Tá bom? Ótimo! Muito obrigado aí, Emerson. Muito obrigado a todos que assistiram aí. Prazer! Quem não conhece o canal, entre no canal. Nós temos vídeos de apologética, nós temos debates determinados, nós temos um trabalho aí do apologética que se inscreva no canal. Também você que não conhece o canal do Emerson, que é o Logos Apologética, também se inscreva no canal aí. E é isso aí. Como o Plêmio Apologética tem que cuidar, a gente tem que aprender para não se perder no meio do caminho. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau a todos. Bye, bye! Bye, bye!